Olá a todos, vamos partir para a análise de um lance do jogo de ontem entre o Marítimo e o Flóculo Porto. O jogo terminou empatado, como sabem, e teve um gol nos momentos finais, o gol do Porto, o gol do empate. E é um lance que tem matéria para análise e para esclarecimento, matéria interessante. Nesse lance aconteceram duas situações importantes, uma eventual falta ou não de pepe sobre o guarda-redes à Mir, e depois a dúvida de saber se a bola de facto entrou ou não totalmente dentro da baliza do Marítimo. Ora, vendo o lance com atenção e nas várias imagens que foram disponibilizadas, a minha opinião é que o lance é totalmente legal. Em relação à primeira parte, à parte da eventual falta atacante, honestamente não me parece que ela exista. O pepe salta apenas na vertical e não para cima do seu adversário. O guarda-redes do Marítimo, obviamente para interceptar a bola, faz a trajetória em direção ao jogador do Flóculo Porto e, portanto, é ele que promove o contacto. O contacto não significa que haja infração, a menos que ela seja, obviamente, evidente. E, neste caso, houve um contacto dos dois jogadores, mas sem falta, esta é a minha opinião e, portanto, por aí, lance legal. Depois, no momento seguinte, há alguma atrapalhação com a bola a bater nas costas do pepe e a entrar na baliza do Marítimo. De facto, também aí pareceu claro, embora não exista nenhuma câmara no enfiamento da linha de baliza, pareceu claro que a bola entrou totalmente no momento em que o defesa do Marítimo atira para fora da sua baliza. E, portanto, também por aí parece-me acertada a decisão do árbitro. Isto era um momento importante do jogo, um momento com influência no resultado, em instantes finais de uma partida muito difícil de dirigir, sobretudo na segunda parte, com o relevado escorradio, com muita intensidade e, obviamente, com aquela efervescência emocional dos jogadores na busca do melhor resultado para si. Portanto, em relação a este momento determinante, esteve muito bem a equipa liderada por Jorge Sousa.